Fala, meus queridos, como vocês estão? Tudo certinho, tudo na paz, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ouro Não Para, eu sou o Eric Brizola. Se você quer ir de paraquedas nesse canal abençoado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, gente, hoje vou mostrar para vocês a encarnação, beleza? Tá bom? O ponto final da encarnação, aí, como é que tá ficando? E vamos que vamos, viu? Vamos lá? Roda a vinheta, editora. Tudo certo já para a laje. Bora ver como tá, então, a encarnação, como é que tá ficando. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui. Aqui vai ser o da pia, certo? Aqui vai ser a encarnação do vaso sanitário. Colocamos um ralo aqui no canto. Quando a pessoa lavou o banheiro, tem um ralinho ali, certo? E aqui, um outro ralo do banheiro. Tá tomando banho, certo? E esse daqui vai ser o da encarnação, né? Que vai vir de cima ainda, tá bom? Meu Deus, aí, que é de certo. Vamos ver, eu fico aqui na área de serviço. Na área de serviço, aqui vai ser a nossa cozinha, beleza? Então, deixa eu ver, parará... Tá meio que um susto, olha, oi, oi, fichinho. Sai daí, papai. Aqui vai ser do ralo, que vai ser na área de serviço, né? E aqui vai ser conectado ainda uma caixa de gordura. E também para máquina, né? Vamos lá, vamos perguntar aí para o seu... aí eu vou perguntar para seu aí com aí fala seu aí o tom como tu estás dois com sapato só quando mais cansado na hora que foi dormir ou não não fala um pouco aí sobre essa encarnação como é que vai ser essa parte daquela explicação técnica é muita encarnação para todo espaço e aí é isso aí e aquele cano ali é para como chover né Que vai ser conectada lá no início também, né? Pra pegar o corredor, né? Show, show. E cadê o teu irmão, seu Ailton? Rapaz, tá gripado. Recebeu aquela dose da gripe e ficou com gripe. Vamos orar por ele aí, melhorar logo. Eita, seu Arnaldo. E o Flamengo, seu Ailton? Viu os gols, cara? Viu. Pediram até música no Fantástico. Foi de amigo seguido, velho. Rapaz. Quando é um, é outro. Até o, acho que é o burrinho, né? O cavalinho do Fantástico falou que vai cobrar. Porque só tá chamando ele pra cantar. É esse, seu amiguinho. Feliza, tão tudo felizes. Ó a cara de felicidade do seu Ailton. Cara, depois de quatro anos, né? Vocês ganharam do São Paulo, hein? Rapaz. Acho que a torcida foi grande aí, hein? Também pegaram do São Paulo na pior fase dele, né, cara? O Rogério Senni? Foi nada. Foi quatro anos que vocês não ganhavam. Foi um tabu de quatro anos. Foi um tabu de quatro anos, seu Ailton. Eu vou falar uma coisa que talvez eu nem sabia. É. Você sabe quem foi? Como foi que o Rogério foi mandado embora do São Paulo? Porque perdeu pro Flamengo? Porque perdeu pro Flamengo. Ai, ai, ai. Aqui é a encarnação da outra pitinete. Vamos lá. Esse mesmo sistema. E aqui, mesma coisa aqui, ó. Ah, aqui já tá a tua explicação, seu Ailton. Aqui já tá a explicação do seu Ailton aí. O carro aqui não tá pronto ainda não, viu, gente? Aqui não tá pronto ainda não. Vamos que vamos. Aqui já tá tudo certo, viu, gente? Pra gente receber a nossa laje. Os pontos tudo interligados. Eu não vou colocar a parte dos canos já. Ah, Eric, depois você quebrar. Não precisa quebrar depois. A gente quebra, velho. Eu não sei quando que eu vou fazer a parte de cima. Então, pô, daí eu vou colocar aqui, deixar já aberto. Não, deixar quieto. Eu vou... Deixar assim mesmo. Aqui fizemos um ralzinho de entrada. E vai ter uma lampadezinha também. A escada, gente, ficou, pra mim, ficou 100%. A equilíbrio vai subir aqui, né? De Buenas e tal. Vai começar a pegar um pouco dessa vista maravilhosa, velho. Coisa linda. Aqui de cima já dá pra... Vamos ver como tá bonito. Aqui, eu acho que futuramente eu vou fazer um murinho aqui, velho. Continuar esse muro pra tampar a visão. Senão, ó, vizinho, tudo bem? Fica chato, né? E ali é o nosso projeto, gente. Tá lá o nosso projetão ali, ó. Não. Close. Ó lá. Tá lá. Boa. Isso aí, a obra não para.